Agora eu quero mandar um abraço também para o Açougue Dois Irmãos. Alô, Açougue Dois Irmãos, aquele abraço para vocês aí. Açougue Dois Irmãos tem de tudo para você. Açougue Dois Irmãos, aquele que não deixa você na mão. Onde que é o endereço? No parque de exposições. É isso aí. Alô, pessoal do Açougue Dois Irmãos, aquele abraço para vocês aí. Você quer comprar carne da melhor qualidade? Vai lá no Açougue Dois Irmãos. Higiênico, 100%, entrega rápida. É com os meninos lá. Valeu? Um abraço para vocês. Açougue Dois Irmãos, aquele que não deixa você na mão. Açougue Dois Irmãos, na rua do Parque de Exposições de Minas Gerais. No coração da Rua Nova. Aquele abraço. Então tá certo, hein? Quer comprar linguiça de primeira qualidade? Vai lá no Açougue Dois Irmãos. Uma cara da melhor qualidade? Açougue Dois Irmãos. Maçã do peito, músculo, picanha. Lá no Açougue Dois Irmãos. É isso aí. Indo para o Parque de Exposições de Minas Gerais. Telefone que vamos, manda a sua telefone. 32-998-22-8908 Outro número aqui. Tem dois. 32-999-810701 Falar com os meninos lá do Açougue. Dois Irmãos. Aquele que não deixa você na mão. Entrega da carne ao filé ao coração. Um abraço para vocês aí do Açougue Dois Irmãos. Ó, liga para lá no zap. É rapidinho. Entrega na hora, hein? Você põe a panela no fogo e liga para lá. Quero dois quilos de carne. Chão de dentro, chão de fora. Alcatto, filé. Filé mignon. Maçã do peito, músculo. Carne de primeira. Picanha. Ah, picanha. Lagarto. É, lagarto é bom. Você pente. Ele parece um caroço de amendoim graúdo. Então, abraço para vocês. O Açougue Dois Irmãos. Aquele que não deixa você na mão. Atende você de divina de toda região. Atenção, divina região. Na hora de comprar sua carne de primeira qualidade. E vai lá no Açougue Dois Irmãos. Em Divino, Minas Gerais. Aquele abraço. Valeu. Açougue Dois Irmãos. Aquele que não deixa você na mão. Alô, dona de causa. Na hora de fazer suas compras. Não se esqueça, hein. Carne de primeira qualidade. É lá no Açougue Dois Irmãos. Atenção, divina região. Na hora de comprar carne. Vai lá no Açougue Dois Irmãos. Divino, Minas Gerais. Ao lado do Parque de Exposições. Aquele abraço. Valeu, menino. Fica com Deus. Boa venda. Daqui a pouco vou buscar um kit de carne aí, tá. Vou pagar para pagar. Um kit de carne ou então um kit de linguiça aí. Fala, bora, me ajuda aí que eu estou precisando de ajudar também. Eu ajudo você, você se ajuda aí. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.